Olá pessoal, aqui quem fala é o Michele Camargo, estamos começando mais uma aula da nossa série de estática fácil e descomplicada desmistificando a estática dos sólidos ou a estática dos corpos rígidos, é a mesma coisa. Essa aula é a aula 9, onde nós faremos um exercício só de demonstração como expressar um vetor F qualquer como um vetor cartesiano em componentes XYZ, então esse que é o nosso objetivo nesse exercício. Bom, vamos lá, então o exercício é muito simples, express F mostrado na figura abaixo como vetor cartesiano. O que a gente tem? Da figura, então eu tenho o vetor F200N, é o seu módulo de 200N, como eu peguei a figura original do livro não está a setinha, ele faz a indicação como negrito, então teria que ter a setinha para seguir a forma como a gente tem colocado. Como o exercício é muito simples, eu não quis ter que refazer essa figura aí, que dá bastante trabalho e leva bastante tempo. O que a gente tem indicado na figura? A gente tem um alfa, não foi dado, a gente tem um beta 60 graus, que é o ângulo entre o vetor e o eixo Y, e temos o gama, que é o ângulo entre o vetor e o eixo Z de 45 graus. Bom, então esse é o exercício da forma como ele foi apresentado. Então vamos lá, se eu repetir a figura só para a gente se referir a ela quanto for necessário. Bom, então vamos lá. Primeiramente a gente tem que calcular o alfa. Como que é o cálculo alfa? A gente apresentou na aula anterior, que a gente mostrou os detalhes dos vetores tridimensionais, essa expressão, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Da onde que vem essa expressão? Vem lá da trigonometria. Só que lá na trigonometria, quando a gente fala só do triângulo retângulo, seria cosseno alfa mais cosseno beta. Como a gente acrescenta mais uma outra diagonal, que é um outro triângulo retângulo, então primeiro a diagonal entre x e y, plano x e y, e depois a diagonal entre essa diagonal i, forma um outro ângulo com o próprio vetor em si, e aí é onde surge o terceiro componente dessa fórmula. Então seria da mesma forma que o cálculo de intensidade, ele fica a raiz ao quadrado, a raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado. É a mesma analogia. Bom, então daqui fica simples, é bem muito simples o exercício. Cosseno alfa vai ser igual, então, a 1 menos cosseno de 60, 0,5 ao quadrado. Então já é o resultado do cosseno, o cosseno de beta, menos o resultado do cosseno de 45, que é 0,707 ao quadrado. Então a gente está colocando já os valores mais diretamente. Então o que eu fiz? Eu quero calcular o cosseno de alfa, na verdade eu quero calcular o alfa, e não o cosseno em si, mas aí eu estou fazendo por etapas. Então eu tenho 1 e joguei tudo que não é cosseno alfa para o outro lado. Então foi o cosseno beta para o outro lado e o cosseno ao quadrado de gama para o outro lado. Com isso, aplicando a raiz, cosseno ao quadrado de alfa fica cosseno alfa. E aí eu tenho a raiz do outro lado, numericamente falando. Bom, o que eu tenho? Fazendo a continha aqui, eu vou chegar à seguinte expressão, que cosseno alfa é igual, mais ou menos, 0,5. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como eu tenho o valor ao quadrado, qualquer um, o 0,5 ao quadrado, ele vai dar um número positivo. E o menos, 0,5 ao quadrado, ele vai dar um número positivo também. Então como o resultado da raiz deu 0,5, eu tenho que considerar as duas possibilidades. Tanto o mais 0,5, quanto o menos 0,5, que eu não sei. Então eu vou fazer essa análise. Qual o ângulo vai ser que eu tenho o resultado 0,5 ou o resultado menos 0,5? Quando eu tenho o cosseno. O cosseno de alfa igual a mais 0,5 ou menos 0,5. Bom, então eu tenho duas situações. Eu tenho que... Veja que aqui eu coloquei a notação de o alfa, que é o que eu quero calcular aqui. Eu coloquei a notação dele, cosseno de menos... E essa notação que tem nas calculadoras, muitas calculadoras, né? É o cosseno de menos... A levada a menos 1, quer dizer que é o inverso ali, né? Que é o arco cosseno de 0,5. Então eu tenho o resultado de 60 graus. Então pode ser o ângulo de 60 graus. A segunda opção é alfa, cosseno menos 1, de menos 0,5, que seria o ângulo, então, de 120 graus, né? Então para o ângulo de 120 graus, eu tenho, então, o resultado do cosseno de 120 é menos 0,5. Então qual dos dois aí eu vou estar escolhendo, né? Qual dos dois vai ser... Não que eu vou estar escolhendo, mas qual dos dois é o ângulo correto? Só comentando, fazendo parênteses aqui, uma outra notação que pode aparecer seria alfa igual a arco cosseno de 0,5, né? Então algumas calculadoras também vêm com arco cosseno. Então seria a outra maneira que pode aparecer, né? Se você tem a calculadora assim para você não se perder. Bom, nesse caso, conforme a indicação, por isso que eu deixei a figura aí de propósito, todos os componentes do eixo do meu vetor, F, eles são positivos. Então eu tenho uma componente em x positivo, eu até tirei x e y, peguei a parte que interessava. A componente vai ser uma componente em x positivo, a componente em y vai ser positivo, a componente em z vai ser positivo. Nesse caso, o alfa está relacionado ao x, então ele é uma componente positiva. Se fosse menos, se fosse 120, aí eu teria o meu vetor atrás, né? Num outro quadrante dos meus eixos coordenados aqui. Estaria para o outro lado, né? Se fosse no caso aqui da figura, está do lado oposto do que eu estou dizendo que é positivo. Então, neste caso, o ângulo que eu devo considerar é 60 graus. Neste caso, conforme está indicado na figura. Então, a figura é importantíssima para a gente poder determinar aí qual é o ângulo correto. Então, o ângulo correto é 60 graus. Bom, uma vez calculado, então, o ângulo de 60 graus, agora eu tenho o ângulo de 60, dois ângulos de 60, né? O alfa, que eu acabei de calcular, o beta, 60 graus e o gama de 45 graus. Bom, continuando, né? A resolução aqui do exercício. O que nós temos? Então, escrevendo o vetor F como um vetor cartesiano. Só antes da gente continuar, só que eu estava me esquecendo aqui, dois recadinhos, né? A gente tem aqui, na descrição do vídeo, logo abaixo aqui, a gente tem dois links. Um link é do Facebook, é um grupo que nós temos lá. Eu tenho uma página também, mas o grupo eu acho que é mais interessante. Nesse grupo, a gente troca lá, então, o pessoal posta alguns vídeos interessantes, né? Relacionados à área de engenharia, não só da mecânica de onde eu sou, mas de outras pessoas de outra engenharia faz parte. Tem materiais que a gente compartilha lá, então, se você quiser fazer parte, é só você clicar no link e já direciona você direto lá para o nosso grupo. E o segundo link é se você tiver interesse em baixar o material dessa aula, eu gero aqui desse vídeo, eu gero um PDF. Então, se você tiver interesse de baixar esse material e outros materiais que a gente disponibiliza no canal, é só você clicar nesse link, ele vai te direcionar para o formulário. Uma vez preenchendo, você recebe um e-mail com um link para você baixar aí os materiais, né? Então, fica à vontade se você quiser. Bom, continuando aqui, então, eu vou escrever o vetor agora na forma de um vetor cartesiano. Só traduzindo que é o vetor cartesiano em forma de x, y, z. Então, eu quero escrever f, que é o vetor f, né? Por isso que eu coloquei a setinha em cima. É f, agora só o módulo, cosseno alfa, i, poderia ser em chapéu, coloquei em setinha, mais f, cosseno beta, j, setinha, poderia ser, né? j, chapéu, mais f, cosseno de gama, o k, setinha, ou vetor, todos esses vetores, o i, j, k, são vetores unitários na direção x, na direção j, na direção k, né? Em outra anotação, poderia ser x, chapéu, y, chapéu e z, chapéu. Não muda nada, é só uma maneira de se falar, de escrever a mesma coisa, né? De forma diferente. Bom, da onde saiu esse cosseno? Saiu lá da definição de cosseno, o fx, no caso, é f, cosseno alfa, o fy é f, cosseno beta e o fz é f, cosseno gama, né? Então, eu já fiz, escrevi diretão aqui. Bom, isso vai ficar, então, 200 vezes cosseno de 60, é vetor unitário i, na direção i, mais 200 cosseno de 60 também, é na direção de y, no j, no j, no vetor unitário j, mais 200 vezes cosseno de 45, na direção do vetor unitário k. Veja que aqui eu estou fazendo a anotação dessa forma, toda cheiona, né? Em alguns casos eu faço sem o i, o j, k, só para mostrar várias formas de se escrever a mesma coisa. Bom, então, fazendo a continha, o meu vetor final vai ser, então, 100 na direção de x, que é o vetor unitário i, mais 100 na direção de y, que é o vetor unitário i, na j, mais 141,4 na direção k, né? Então, daqui eu tenho o meu vetor final, né? Então, se eu fosse, só para a gente exemplificar, eu teria o vetor, então, de 100 na direção x, 100 na direção y e 141,4 na direção z. É muito simples o exercício, é só para exemplificar mesmo como transformar o vetor inteiro em componentes cartesianos. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, compartilha, dê um joinha. Se você quiser receber novidades do canal, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, manda eu quero com o seu nome aí, com o telefone que está aí. Se quiser dar uma força para a gente, entra na nossa loja, contatos via Facebook, WhatsApp, YouTube, né? Você pode deixar suas mensagens aqui, por e-mail, da forma que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!